Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à leitura do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias. Nós estamos no capítulo 31, em que um inspetor fixo leva muito a sério os interesses de Filhas Fogg. Filhas Fogg estava com 24 horas de atraso. O passepartout, a causa involuntária deste atraso, estava desesperado, tinha decididamente arruinado seu patrão. Neste momento, o inspetor aproximou-se de Mr. Fogg e, olhando diretamente para ele, realmente, senhor, perguntou ele, tem muita pressa? Realmente, respondeu Filhas Fogg. Insisto, retomou Fix, está mesmo interessado em estar em Nova York dia 11, antes das 11 horas da noite, hora da partida do paquete para Liverpool, muitíssimo interessado. E se sua viagem não tivesse sido interrompida por este ataque dos ladrões? Teria chegado a Nova York dia 11 pela manhã? Sim, com 11 horas de antecedência em relação ao paquete. Bem, neste caso, tem 20 horas de atraso. Entre 20 e 12, a diferença é de 8. São 8 horas a recuperar. Quer tentar fazê-lo? Como? Perguntou o Mr. Fogg. Em Trenó, respondeu Fix. Em Trenó a velas. Um homem me propôs esse meio de transporte. Olha só, eles já viajaram de trem, navio, até com elefante, certo? E agora vão tentar um Trenó. Era o homem que falara com o inspetor de polícia durante a noite. Mr. Fogg foi até ele. Um instante depois, filhas Fogg e este americano, que se chamava Mood, entravam numa cabana construída abaixo do forte. Lá, Mr. Fogg examinou um veículo muito singular, sobre o qual cinco ou seis pessoas poderiam se acomodar. Durante o inverno, sobre a pradaria gelada, quando os trens são detidos pela neve, estes veículos fazem travessias extremamente rápidas de uma estação a outra. São, além disso, prodigiosamente dotados de velas e, com o vento por trás, deslizam sobre a superfície das pradarias com uma rapidez igual, se não superior, à dos trens expressos. Em alguns instantes, uma negociação foi concluída entre Mr. Fogg e o patrão desta embarcação de terra. O vento estava bom, soprava rígido o oeste. A neve estava endurecida e Mood se comprometia a conduzir Mr. Fogg à estação de Omaha em poucas horas. Lá, os trens são frequentes e as vias numerosas para Chicago e Nova York. Não era impossível recuperar o tempo perdido. Não havia motivo para não topar a aventura. Mr. Fogg, não querendo expor Mrs. Aouda às torturas de uma travessia ao ar livre, por este frio que a velocidade tornaria mais insuportável ainda, propôs-lhe que ficasse sob os cuidados de passepartu na estação. Bom, eles então encontraram outro meio de ganhar um pouquinho desse tempo perdido com o trenó. O Filhas Fogg, então, fretou esse trenó, e eles iriam, então, com o trenó da estação que eles estavam no momento até a próxima, tá? E lá, então, eles pegariam outro trem para um outro destino, ou para Chicago ou para Nova York. O honesto moço encarregar-se-ia de reconduzir a jovem à Europa por um caminho melhor e em condições mais aceitáveis. Mrs. Aouda recusou separar-se de Mr. Fogg e passepartu se sentiu muito feliz com essa determinação. Com efeito, por nada neste mundo queria deixar seu patrão, já que Fix devia acompanhá-lo. Quanto ao que pensava, então, o inspetor de polícia, seria difícil dizer. Sua convicção teria sido abalada pelo regresso de Filhas Fogg ou consideraria que era um velhaco de marca maior que, depois de haver feito a volta ao mundo, se julgaria absolutamente seguro na Inglaterra. Talvez a opinião de Fix a respeito de Mr. Fogg se tivesse efetivamente modificado, mas nem por isso estava menos resolvido a cumprir o seu dever e mais impaciente que todos a apressar, como pudesse, o regresso à Inglaterra. Às oito horas, o trenó estava prestes a partir. Os viajantes tomaram seus lugares e envolveram-se muito bem nas suas mantas de viagem. As duas imensas velas foram içadas e, sob o impulso do vento, o veículo seguiu sobre a neve endurecida a uma velocidade de 40 milhas por hora. A distância que separa a estação atual de Omaha é em linha reta de 200 milhas. Se o vento se mantivesse, em cinco horas, esta distância poderia ser coberta. Se nenhum incidente acontecesse, a uma da tarde o trenó deveria chegar à Omaha. Lembrando que é sempre se, né? Se o vento se mantivesse, se nenhum incidente acontecesse. Vamos ver. Que travessia! Os viajantes apertados uns contra os outros não podiam conversar. O frio, aumentado pela velocidade, teria lhes cortado a palavra. O trenó deslizava tão ligeiro pela superfície da pradaria quanto uma embarcação pela superfície das águas. Quando a brisa chegava varrendo o solo, parecia que o trenó ia ser levantado pelo solo por suas velas. Mude conservava o veículo em linha reta. Se nada se quebra, disse Mude, chegaremos. E Mude tinha interesse em chegar no prazo estipulado, porque Mr. Fogg, fiel ao seu sistema, o tinha estimulado com uma boa gratificação. O caminho achava-se completamente livre de obstáculos e filhas Fogg só tinha duas coisas a temer, uma avaria no aparelho ou uma calmaria no vento. Mas a brisa não abrandava, pelo contrário, soprava de vergar o mastro. Mrs. Aouda, cuidadosamente envolvida nas peles e mantas de viagem, estava, quanto era possível, abrigado do frio. Quanto a passepartout, a face vermelha, aspirava o ar penetrante, com a reserva de imperturbável confiança que possuía, tinha voltado a ter esperanças. Em vez de chegarem de manhã em Nova Iorque, chegariam à tarde, mas havia ainda algumas probabilidades que fosse antes da partida do paquete para Liverpool. Uma coisa a passepartout nunca esqueceria, o sacrifício que Mr. Fogg tinha feito, sem hesitar, para arrancá-lo das mãos dos ladrões. Nisso, Mr. Fogg tinha arriscado sua fortuna e sua vida. Mr. Fogg, claro, né, gente? Ele gostava muito do passepartout. Enquanto cada um dos viajantes se entregava a tão diversas reflexões, o trenó voava sobre um imenso tapete de neve. Ao meio-dia, Moody reconheceu por alguns indícios que passava pelo leito gelado do Plate River. Nada disse, mas já tinha a certeza de que 20 milhas além alcançaria a estação de Omaha. E, com efeito, não tinha passado uma hora e este guia hábil, largando o leme, se precipitou para as adriças e ferrou o pano. Mas o trenó, levado pelo impulso do vento que recebera, correu ainda meia milha. Afinal, parou e Moody, mostrando um ajuntamento de telhados branqueados pela neve, disse, chegamos! Chegados! Chegados com efeito e esta estação, que, por meio de numerosos trens, está diariamente em comunicação com o leste dos Estados Unidos. Passepartu e Fix saltaram para a terra e sacudiram seus membros em torpecimento. Ajudaram Mr. Fogg e a jovem a descer do trenó. Filhas Fogg acertou as contas generosamente com Moody, ao qual Passepartu apertou a mão como a um amigo e todos se precipitaram para a estação de Omaha. Um trem direto estava prestes a partir. Filhas Fogg e os seus companheiros apenas tiveram tempo de se precipitar num vagão. Nada viram de Omaha, mas Passepartu confessou a si mesmo que não tinha motivos para se lastimar, porque não era para ver que estavam ali. Finalmente, o Woodson apareceu e, em 11 de dezembro, às 11h15 da noite, o trem parou na estação na margem direta do rio diante do Pier dos Vapores. O China, com destino a Liverpool, tinha partido a 45 minutos. Ai, ai. Eles fizeram toda essa travessia com o trenó, chegaram até a estação, né? E, depois disso, eles precisavam pegar um novo navio para a Liverpool. Só que esse navio, chamado China, já tinha partido a 45 minutos. Pois é. perderam mais um meio de transporte. Vamos ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Então, é isso, pessoal. Beijos. Tchau, tchau.